O Porto fez esta manhã o último treino em Marienfeld, ainda sem a presença do médio Herrera. O jogador só esta tarde deverá integrar-se ao estágio da equipa, uma vez que esteve ao serviço do México na Golden Cup. Ronald Lopetok vem para já 26 jogadores à sua disposição. A coitiva portista segue amanhã para a Colónia, onde vai disputar um torneio, o que tem como primeiro aniversário, o Valencia.